Galerinha, sejam bem-vindos a mais um episódio de Boruto! E se você gosta da série, eles tem que fazer o que, Tchushaski? Deixar o like! E se inscrever no canal e também ativar o sininho, porque vocês vão entrar pro Clownzumaki! É, e agora eu vou arrepiar o cabelo do Boruto! Não! 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 Pronto, tá arrepiado! Gostou, Boruto? Hum, não! Galerinha, deixa o like e entra no meu clã e vamos derrotar esses ultigas agora comigo, vai! Porque agora... Chama o Lady Bolt! Chama o Lady Bolt! Não é Bolt! Hum, Saski Uzumaki! Ah, não! Ah, tá bom, Tchushaski! Ah, tem muita gente que a gente não pode confiar, eu nem sei se você mesmo é o Tchushaski verdadeiro, mas... Eu tava contigo até agora, lá na vila! Ah, é verdade, né? Tá, Boruto, fica perto de mim, porque isso você pode me escutar aqui nas minhas costas, antes que alguém veja, e eu preciso pegar essa cana aqui! Por quê? Ok, isso aqui... Por que você quer pegar isso? Uhum, pera, deixa eu fazer aqui! Eu tô curioso, eu tô curioso, eu tô curioso! Ah, se o feijão açúcar você vai tomar um cafezinho? Não! Ah, um suquinho? Ok, isso aqui, vou colocar aqui e misturar... Pera, agora sim! Ah, é o seu plano dos chakras, deu certo? Bom, o doutor conseguiu fazer uma poção, mas talvez isso aqui a gente tenha que testar isso aqui! Ah, eu não vou tomar primeiro, não! Uhum, por que não? Por que que eu tenho que ser a cobaia aqui? É, mas na verdade o que que adiantaria você tomar primeiro, sendo que, né? O quê? É, é só, só pra, pra pessoas que são da outra dimensão! Então toma você! Não, eu vou mudar de pote isso aqui agora, pera, aqui, aqui, isso aqui, pronto, agora sim! Mas você já pensou uma coisa? O quê? Como que a gente vai fazer eles tomarem isso? Não vamos tomar isso, eu vou fazer eles tomarem isso! Você vai fazer o quê, então? Eu vou jogar neles! Ah, não pode jogar um! Não! Ah, por que a gente tá vindo pra cá mesmo? Porque capaz você vai jogar em mim, por causa que, bom, eu tinha falado pra me encontrar com o Naruto na sede, só que eu sinto o chakra dele por aqui, então eu vou falar com ele aqui mesmo! Mas por que que meu pai estaria aqui? Ah, sei lá, às vezes ele gosta de fazer algumas coisas estranhas... Ah, ele tá lá, viu? Ei, pera... É, Naruto! Ah, Sasuke? Hahaha, encontrei você aqui! Ah, que lugar... Pera aí! Que bom que você tá aqui, bom... Aquela ali é a namorada do meu pai! Ah, você... O que é aquilo lá, Naruto? Ah, não é nada, não é nada, gente! É coisa do doutor! Ah, tá... Então, a gente conseguiu fazer a poção que vai identificar e destruir os outros das outras dimensões, olha essa aqui! Ah, vocês fizeram? Aham! E como funciona essa poção? Bom, digamos que parece que deixa os caras das outras dimensões fracos, por causa que é um tipo de chakra diferente, né? Então reage perante a ele! Ah, e você pensou nisso sozinho, Sasuke? Pensei! Pera aí, você não tinha conversado sobre isso já? Sim! E você sabe sobre isso, né? Ah, eu sei! Claro que eu sei, né, Sasuke? Por que tu tá achando muito estranho essa conversa? Ah, estranho por quê? Digamos que você parece que não sabia de nada? Claro que eu sabia, Sasuke! Você tá achando que eu não sabia? Por que que isso aqui nas costas é um adesivo? Não é um adesivo não! Sai, Sasuke! Sai! O que que... Você não é o Naruto! Todas as informações que vocês me passaram já estão com os meus parceiros. Droga! Isso! Isso vai deixar ele pelo menos mais fraco! Vamos poder derrotar ele mais facilmente! Eu e você! Eu sabia! Eu sabia que tinha alguma coisa em você! Vocês gostaram disso? Mas você não tem todo o seu poder! Nem o seu poder da Kurama agora por causa disso! Viu? Eu falei pra você! Boruto! Derrotou ele tão fácil! Boruto, eu falei! É que... Tipo assim... O que acontece? É que o Naruto estava mais fraco por causa disso aqui, ó! Mas agora... Com certeza... Com certeza! Se é o Naruto! Era um clone das sombras! Ou alguma coisa parecida! Então pode ter avisado os outros! É... Então a gente tem que ficar bem esperto! Porque eles já vão saber agora das poções, tio Sasuke! É... Eu sei sobre isso! E eu também... Oi? Isso daqui tá me irritando! Ele mandou uma poção em você também? Mandou! Eu tô meio... Será que eles estão testando também com a nossa? Não! Boruto! Boruto! Tô mal! Boruto! Por que que eu fui ele vir? Por que que eu sempre tenho que ser... Boruto! Boruto! Por que que eu sempre tenho que ser o curioso que vai atrás das coisas? Calma! Eu vou levar você pra vila! Ah! Ah! Pera! Se eles também tem essa posição, tio Sasuke, vai ser impossível derrotá-los! Ah! Acho que passou! Ah! Pera! Eu vou tentar usar isso aqui! Pode ser reverso em você! Não! Não! Você ficou bom? Não sei te falhar, será? Eu acho que você ficou melhor! É por causa que isso aqui... Isso aqui reage a outro chakra, não é o seu! Então é meio que uma cura? É! Pra você é uma cura, mas pra eles... Ah! Tô começando a entender esse negócio! Mas tá! Você conseguiu fazer quantas poções dessa? Era a última essa aqui! E como que a gente vai derrotar um exército inteiro? Vamos fazer o seguinte! Ele vai usar uma cópia pra fazer várias danças! Então eu tenho que levar pro doutor isso aqui! E segurança, ok? Leva pra ele, ok? Claro que eu levo! O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Você não tinha deixado eu dormir no Sasuke? Como assim? Essa poção acaba de me acordar! Ah! Ah não! 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 Droga! Cadê ele? Cadê ele? Eu não consigo ver ele! Boruto! Você sabe que esse garotinho vai ser nosso em breve, né? Eu não consigo nem enxergar você comigo, Renegã! Por quê? Por quê? Você realmente não viu a gente? Boruto! Olha aqui na frente da vila! Você não vai ir muito longe! Não! A última poção! Boa sorte! Nosso exército vai vir pra cá! Logo, logo, Saskezinho! Não, deixa que eu... Moruto! Peraí, como que eu... Eu tava ali... E depois eu vou... Como que eu fiz isso? A poção! Você jogou fora a poção! Claro que não! Nem tá comigo! Dá a poção aí! Então, o que que é isso aqui no chão? Eu... Eu... Eu não fiz isso! Você fez sim! Não fui eu! Bom, alguma coisa em você fez! Ah, beleza! Agora você tá falando que tem uma coisa dentro de mim! Deixa eu mostrar melhor pra você! Ó, fica olhando lá! Vou colocar um poder em você onde você vai ver que tá aqui a poção aqui, ó! Agora pode olhar! A poção tá toda jogada no chão! Mas a gente consegue pegar de volta! Eu não consegui, não! Ai! Ai! Não, ela é crudenta! Cuidado! É chakra puro, entendeu? Eu vou pegar de volta! Não adianta você tentar, Moruto! Ai, que droga! E agora? Agora! O problema é que a coisa que estava em você, eu estou com medo que ela tá observando a gente! Então eu vou ter que fazer alguma coisa! Fazer o quê? Eu não sei, mas eu vou te levar pra algum lugar! Não, tio Shask! Ninguém possa ver o que eu vou fazer com você! O que que você vai fazer? Não, tio Shask! Tio Shask! Eu sou o marido da sua filha! Para! Isso é salvamento da humanidade! Você entendeu, Moruto? Eu sou o marido da sua filha! Me solta! Me solta! Aqui, eu acho que ninguém pode ver! O que que você vai fazer? Eu vou tentar usar o Geijutsu poderoso em você! Vai doer um monte! Vai parecer que está caindo milhões de aculhos em você! Tá, então, com 13! Vai, então, calma! Um! Dois! Três! E aí, eu vou tentar usar o Geijutsu poderoso! E aí, eu vou tentar usar o Geijutsu poderoso!